Boa noite, pessoal. Eu agradeço pelo aviso que o primeiro vídeo postado estava com muitos chiados e algumas partes mudas. Então, eu venho com esse vídeo para substituir o anterior, tá? Então, eu falava para vocês o seguinte, que nós, como vocês sabem, nós não vamos dar uma outra atividade, eu não vou trabalhar com uma nova atividade essa semana, mas nós vamos apenas continuar a atividade que nós já estávamos fazendo, né? Que é a atividade de petição inicial, da redação da petição inicial. Então, não se trata de uma atividade nova, pessoal, tá? É a mesma atividade 2, que agora a gente vai continuar, e os materiais também são os mesmos, nós temos aquele material sobre petição inicial, que é algumas informações compiladas, aquele artigo que eu enviei para vocês, sobre narrativa simples e valorada, e também o modelinho, a própria atividade, onde tem o caso concreto, né? O modelo de petição. Então, é o seguinte, o que nós vimos nas outras aulas, né? Na última live, vocês ficaram, inclusive, como tarefinha, para fazerem ali a primeira parte de uma petição, o que é uma petição, né? É um requerimento que é dirigido ao juiz para se iniciar qualquer ação judicial, né? Então, o primeiro ponto que tem que ser colocado é o juízo a que é dirigido. Então, nós falamos, e aqui no documento sobre petição inicial, vocês têm ali a compilação do artigo 319 do Código do Processo Civil, que indica quais são os requisitos essenciais para uma petição, né? Inicial. Então, o primeiro item ali do artigo 319 é justamente o juízo a que é dirigido. Então, nós falávamos lá que existem algumas regrinhas, né? Então, de início, o endereçamento, ele não deve ser, não deve se dirigir nominalmente a um juiz nem a vara, porque isso vai ser determinado ali pelo processo inicial a partir do protocolo da petição, né? Do processo. Então, a gente falou bastante que vocês precisam, nesse momento, né? O endereçamento é colocar, né? Que é endereçado a um juiz de direito de um tribunal competente, enfim, que deve indicar o pronome de tratamento apenas, que é o excelentíssimo, de forma em caixa alta, sem abreviação, e o fórum. Então, não se endereça nominalmente ao juiz de direito, o endereçamento deve ser dirigido com letras maiúsculas e sem abreviaturas. Na sequência, vocês colocam, deixam um espaço de 10 centímetros para os espaços, nós vimos isso, né? E aí, o que eu pedi para vocês fazerem é o que justamente o artigo 319 coloca como seu item segundo ali. O que o artigo 319 do Código de Processo Civil nos fala aqui? O segundo item importante da petição são os nomes, os prénomes, o estado civil, a existência de nenhum estado ou não, né? Sonteiro, casado, divorciado, viúvo, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF ou o CNPJ, o endereço eletrônico, o domicílio, né? E vocês sabem já a diferença de domicílio e residência. Então, residente e domiciliado na rua tal, né? E a residência do autor e do réu. Então, lembrando que residência é o local onde a pessoa está morando no momento e domicílio já seria o vínculo jurídico, né? do sujeito a um determinado endereço. Então, vocês ficaram por fazer essa primeira e a segunda exigência que o artigo 319 nos coloca. E aí vocês fizeram, né? E agora, o que nós vamos conversar, sobre o que a gente vai conversar agora, depois dessa primeira parte, é a narrativa dos fatos, né? Então, muitos dizem que a narrativa dos fatos, inclusive a professora Andressa concorda, que a narrativa dos fatos seria a parte mais importante de uma petição. Por quê? Porque ela subsidia todo o restante do documento, ou seja, uma boa narrativa dos fatos, detalhada, clara, coerente, ela vai dar amparo para, inclusive, os fundamentos jurídicos serem colocados e vai justificar a própria ação, né? Então, ela precisa ser muito bem feita, ela talvez seria a parte mais importante, né? Então, é sobre ela que a gente vai falar, né? E sobre ela, isso é exatamente o que vocês vão fazer agora, durante essa semana, e a gente vai conversar na live sobre isso, porque eu vou ajudá-los nisso, né? Então, o terceiro item ali do artigo 319 vai dizer que a petição inicial tem que ter o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Na sequência tem o pedido, o valor da causa, as provas, enfim. Essa parte toda do item de fundamentos jurídicos até o final, o pedido é a professora Andressa, que vai trabalhar com vocês, né? O que me interessa é que vocês consigam fazer uma boa narrativa dos fatos, né? Então, o que tem que ter uma narrativa dos fatos? Ela tem que ser extremamente detalhada, tem que ser apresentada com clareza, precisão, detalhamento, eu preciso apresentar detalhes do que eu vejo naquele cenário, naquela situação, detalhes que eu vou, inclusive, às vezes arrancar do meu cliente quando ele chega para me contar. E vocês lembram que eu falei que, às vezes, que a narrativa dos fatos vai chegar para vocês confusa, bagunçada, e o responsável por organizar todas essas informações e colher o que é importante, o que é supérfluo, são vocês. Enfim, com bastante precisão, clareza, e que vocês vão aplicar o que a gente conversou, né? Sobre a escrita jurídica. De modo que eu possa entender a pretensão jurídica do autor, que o réu e depois o juiz, a narrativa dos fatos como ocorreram exatamente, mais detalhada possível, digamos, numa hipotética situação de um problema de trânsito em que o sujeito vai à justiça, por algum motivo, solicitar o pagamento das custas em hospital, se alguém se feriu, ou conserto do carro, ou seja, quem infringiu a lei, quem passou o semáforo com o semáforo fechado, quais foram as datas, os nomes, os valores gastos, os valores e o que exatamente se gastou com o médico, ou seja, quanto mais detalhes possível, melhor. Por quê? Porque justamente são esses fatos que vão embasar os fundamentos jurídicos, então eles têm que chegar para o professor Andressa muito bem feitos, né? Aqui eu não coloco tanto, não carrego tanto dos fundamentos jurídicos, porque é subintense que o juiz já sabe, né? Da parte jurídica, já sabe sobre a lei. Eu preciso trazer a parte dos fatos muito bem feita e responder a pergunta a partir dos fundamentos jurídicos, que vocês vão ver mais com a Andressa. O que houve, né? Juridicamente, o sujeito está amparado naquele pedido que ele quer fazer? Tem algum fundamento? A narrativa dos fatos tem que apresentar esses fundamentos, tá bom? Então, os próximos vídeos, eles estão, às vezes, um pouquinho chiados. Eu já vou verificar esse problema aqui no meu computador para não se repetir. Peço desculpas mais uma vez, tá? E o que estava com mais problema era esse primeiro. E nos próximos vídeos eu explico alguns detalhes sobre o trabalho, a narrativa da petição, e também explico o que é narrativa simples e valorada, tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até amanhã na nossa live.